A Câmara do Recife adotou uma série de medidas para ajudar na contenção do coronavírus na cidade. A comissão executiva da Casa se reuniu e estabeleceu novas normas de funcionamento, restrições e adiamento de eventos. O anúncio de todas as decisões foi feito pelo presidente Eduardo Marques durante a reunião plenária. Nas últimas semanas, temos acompanhado o desenvolvimento desta pandemia, que é o Covid-19. Temos também o dever de pensar nas pessoas e tomar as medidas necessárias para resguardar a população e diminuir os riscos de contágio. São essas as medidas adotadas pela Casa para prevenir novos casos. Para diminuir a circulação e horário de pico, a Câmara resolveu que o horário de funcionamento da Casa será das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira, podendo cada departamento estender este horário desde que seja necessário. A Câmara não fechará suas portas ao público. Haverá, no entanto, um maior controle de acesso, não sendo permitidas aglomerações nas dependências da Casa de José Mariano. Estão suspensas as audiências e reuniões públicas, reuniões solenes, homenagens e demais eventos que reúnam público. A Comissão Executiva determinou ainda que os servidores com mais de 60 anos e aqueles que fazem parte de grupos de risco, deverão permanecer em casa. E o serviço de limpeza da casa será intensificado. Essas ações, adotadas pela Câmara Municipal do Recife, destinadas à prevenção ao novo coronavírus, serão avaliadas e analisadas constantemente por uma comissão que será formada por sete vereadores escolhidos em plenário e um grupo de trabalho que acompanhará conjuntamente todas as informações sobre a doença. Este grupo também ficará responsável por divulgar internamente boas práticas adotadas pelos mais diversos órgãos, bem como o combate à fake news. A Comissão Executiva